Eu usava ele para sincronizar som, legenda, como estava fora de sincronismo. Vamos lá, Gerson? A conversa agora é outra. A conversa agora é outra, porque a bateria é 65 e estou com as V947. Se tivesse com essas baterias na última vez, Gerson, para lá, pode pôr. Vixe, tirou coisa do lugar. Tirou. Tchau.